Então fiquem com a gente. Inclusive a gente dá dicas pra família inteira, não é? As aulas já começaram, mas aí você acabou esquecendo de comprar aquele caderno. O que é isso? Aí tá preocupado? Não. Então fique ligado, porque vem novidades bem especiais. Nós estamos aqui com um convidado que entende muito do assunto. Vem lá das lojas de Oliveira. Eu vou conversar com ele, o Marcelo Oliveira, pra contar as novidades. Boa tarde! Boa tarde, Jaque. Tudo bom? Tudo em paz. Marcelo, um ano, né? Um ano. Um ano. Quero saber das novidades. Muita gente deixa pra última hora, né? Pra aproveitar até um desconto, né? E às vezes até por conta da correria mesmo, não dá pra poder realmente ir comprar aquele caderno, aquele material escolar, né? É a cultura do brasileiro, né, Jaque? Infelizmente, né? Sempre deixa pra última hora, né? Mas assim, a gente tá preparado, a gente continua com o estoque alto. Sim. Com muita novidade, com muito surtimento. E assim, esse ano que a gente traz, assim, mais uma vez a Forone, nosso parceiro, parceiro do programa. Mais uma vez, mais um ano, né? 2019. Prestigiando a Rede Record, né? Aqui juntos. Sempre junto a parceiro, deu certo, né? É, sempre inovando, né? Então, esse ano, eles deram, assim, muita ênfase às marcas próprias, como chamam, né? Sim. Que seria a marca própria, né? É, o diferencial da marca própria. Eu não pagava oito, é uma marca que eles criaram mesmo. E aí dá pra ser mais barato. E aí dá pra ser mais barato. E com preço muito mais acessível. E as pessoas procuram bastante, né, Marcelo? Com certeza. Então, nós abraçamos a ideia e surtimos a loja com esses cadernos também de marca própria. Além das licenças, né, normais. Sim, que tem também. Tem também, porque tem seu público também, né? Tem o público específico, claro. Tem as pessoas que querem, preferem aquela licença que eles gostam mais, né? Mas assim, mas tem hoje a questão econômica. Sim. E aí esse caderno, que eles deram mais ênfase esse ano, ficou muito bonito. Eu trouxe até alguns exemplares aí. Vamos mostrar, sim. Na apostada nós vamos mostrar. E com preço muito acessível. E a qualidade, a mesma qualidade, a mesma gramatura do papel, tudo igual. Vamos lá, né? Vamos lá. Pra gente mostrar pra quem está em casa. Com certeza. Olha só, nós estamos aqui ao vivo pela TV Atalaia. Tem alguns cadernos aqui. Gente, já gostei. Já gostei de todos. Então, esses cadernos aqui, eles não são licenciados. Não são licenciados. São marca própria. Marca própria da Forone. Da própria Forone. E aí facilita, né? Na hora da venda. Com certeza. Porque, claro, que o preço vai ser muito melhor, né? Eles criaram a marca própria. Sim. Com a mesma qualidade do licenciado, mas com um preço mais acessível. Olha só. Vou pegar um aqui, viu, gente? Pra gente abrir e mostrar pra vocês de casa. Pronto. Tem tudo que tem um caderno licenciado. Tem adesivo, né? Tem a bolsa. A adesiva, a bolsinha que aqui você pode colocar. As páginas são decoradas. As páginas, tá vendo? As páginas aqui. Aqui o adesivo que é importante. A gente tá, né? A meninada gosta, os adolescentes gostam. Pronto. Até as universitárias gostam, né? É, exatamente. O universitário usa muito assim também. Com certeza. Eu conheço uma amiga minha que adora caderno assim, sabe, Marcela? Você lembra dela, né? Lembro, lembro. Uma Jaqueline. É. Ela adora caderno assim. Com certeza. Pois é. Tem bom gosto. Pois é. Então, ó, pra universitários, pra quem tá estudando pra concurso, cadernos, eles realmente com os melhores preços do mercado. Mas além de caderno... Se prestar atenção um pouquinho, só lhe atrapalhando um pouco. Fique à vontade. Ele tá representando aí o dado brasileiro, né? Aí tem loura, tem negra, tem o cabelo pintado, tem a parte oriental, a parte índia aí, né? Sim. Um pouco. Então, a miscigenação da população brasileira tá representada aí. Representada aqui. Isso é bacana, né? Então, tem pra todos os gostos, né? Que maravilha. E tem pros homens também. Tem pros homens também. Isso, a gente tá dando uma ênfase maior nisso, porque eu achei a coleção muito bonita. Exatamente. É importante pro pessoal conhecer. E as mulheres gostam mais, né, de decorado e tal. Mas assim, a gente resolveu apresentar. Mas tem mais de 50 licenças lá. Mais de 50 licenças. Tanto marca própria, como só da Forone. Só da Forone. Só da Forone. Fora as outras marcas, né? Fora as outras marcas. Agora, Marcelo, todo mundo tá aí também, né, naquela expectativa de ter a oportunidade de comprar num lugar que também dê facilidade. Lá, vocês também facilitam. Com certeza. Lá nós temos o principal nosso é o preço. Sim. Lá tudo a gente já tem os loucos, que lá tudo é no precinho. No precinho. Você já conhece, né? Conheço. E tem aquela variedade toda. Sim, lá tem muitos. Hoje a gente tem mais de 500 capas. Nossa. Capas diferentes tem mais de 500. Então tem pra todos os gostos. Pra homem, pra mulher. Pra todas as idades. Pra criança, pra adolescente, pra universitário. Tem aquele que gosta de uma capa lisa. Sem nada. Temos também. A Forone também tem. Entendeu? Essa é a grande vantagem. Aí temos todas as grandes marcas também na parte de escrita. Nós temos Faber. Sim. Nós temos Acrilex. Sim. Nós temos a Compacto, que inclusive o nosso presidente assinou a posse com a caneta Compacto, né? Tá vendo aí, gente? Pois é. A gente tem uma variedade muito grande, ou seja, tudo que é escolar e pré-escritório nós temos lá. E me conta, assim, tem alguma busca maior? As pessoas acabam indo lá também. Então, a gente... Tem sempre aqueles preferidos, né? A gente também tem, com a força das redes sociais hoje, a gente tem uma gama de seguidores. Sim. Então a gente sempre tá todos os dias postando. Sempre uma novidade. Sempre uma promoção. Aquele produto tá na promoção. Então sempre tá lá. Aí vocês vão tá lançando sempre, mostrando lá. Todos os dias, quase todos os dias tem gente jogando as redes sociais e recebe os comentários e tal, aquela coisa toda. E aí vamos... Agora me diz o seguinte. Um caderno desse, a partir de quanto a gente vai encontrar lá? Olha, vamos falar da Forone, que é o nosso patrocinador, né? Vamos falar da Forone. Então nós temos o caderno da Forone hoje a partir de R$ 9,00. O quê, menino? Dez matérias. Gente, ó... Duzentas folhas a partir de R$ 9,00. A partir de R$ 9,00? R$ 9,00. Aliás, caderno com qualidade e capa dura, viu? Vou te falar, vale a pena, viu? Então essa é a grande vantagem pra quem está em casa, aproveitar. Pra você que já adquiriu o caderno ou quer também mudar, né, Marcelo? Às vezes a gente tem um caderno que a gente aproveita do semestre anterior, mas é bom aproveitar também. Os colégios públicos ainda estão entrando em férias agora. Sim. Então nós vamos com essa volta às aulas, inclusive, até o mês de abril. Certo. Então está lá exposto até o mês de abril. Certo. E muitos universitários também estão retornando, né? Com certeza, é isso aí. E aí dá pra poder adquirir. Passa lá. Dá o endereço aí. É Rua José do Prado Franco, 510, centro. Muito bem. Fica ali bem próximo da Loja Imperador. Olha aí, viu? Vale a pena. Quero te agradecer pelas dicas especiais, viu? Ok. Muito obrigada. Lembrando pra você que lá, além de cadernos, tem tudo de material escolar, né? Você pode deixar a lista lá. Com certeza. Sempre a ocupação que eles vão separar tudo, né, Marcelo? 95% da lista nós temos. Maravilha, ó. Quero te agradecer, desejar sucesso, viu? Um ano iluminado pra todos vocês. Eu aqui agradeço. A D. Oliveira agradece também o seu programa, a Forone como parceira. E assim, desejo bom carnaval pra todos, né? Bom carnaval! Pois é! Muito obrigada, viu?